Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora vamos falar sobre o Cabuloso estar planejando receitas com patrocínios no meião Também a cota de TV, galera, e a operação com a sede, viu galera? Porque a gente até tinha feito um vídeo esses dias atrás falando sobre a mudança da sede do Cruzeiro pra outro local, né? E a venda de jogadores, por exemplo, também, jogadores jovens do time também estão nos planos da diretoria pra este início de 2021, né? Por exemplo, se neste momento chegar a proposta por Claudinho, chegar a proposta por Ayrton, por essa galera, o Cruzeiro vai aceitar, viu? É mais ou menos isso aí Naquela época o Cruzeiro recusou porque ele não tinha salário atrasado, não tinha essas pendências todas, né? Que ele tem hoje, mas se chegar mais uma proposta dessas, o Cruzeiro aceita, viu? Uma coisa que é bem difícil agora, né? Pelo que tudo indica, porque os jogadores não vão tendo aí um bom rendimento Mas se acontecer, vai ser sim aceita essas negociações, beleza? Antes de continuarmos o vídeo, eu quero pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito Compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar aí nos comentários sua opinião Porque, galera, o Cruzeiro terá ali um ano, né? De vacas magras em 2021, né? Com a realidade de permanência na segunda divisão do futebol nacional, o clube continuará com receitas menores em premiações e cotas de televisão com relação à Série A Em meio às dívidas que batem a porta, por exemplo, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, em entrevista ao programa Turma do Bate-Bola da Rádio Itatiaia Citou alternativas pra arrecadar e disse que o clube anunciará nos próximos dias um novo patrocinador que estampará a marca no Meião E o presidente disse Vamos anunciar na semana que vem outro patrocínio que a gente já fechou E uma propriedade no Meião, né? Que nunca havia sido vendida pelo Cruzeiro antes Nós temos algumas parcelas pra receber da TV Globo ainda e vamos ter nessa operação da sede uma grande coisa Um grande diferencial que em breve a gente espera poder anunciar que também vai dar uma receita para o clube Disse aí o Sérgio Santos Rodrigues O presidente, galera, prevê que a venda de atletas será outra forma na qual o clube poderá arrecadar E ele disse Creio que é natural, né? Que agora em janeiro a gente consiga fazer operações de atletas O Cruzeiro joga com bastante atleta jovem Já tivemos propostas na mesa e tivemos proposta muito baixa recusada Mas trabalhamos em outras vertentes Ressaltou aí o presidente, né? E por fim o Cruzeiro também espera a contribuição do torcedor, né? E nesse caso o presidente afirmou No ano passado o Conselho Gestor lançou um sócio em fevereiro Aí você paga R$12,00 por mês, né? Aí você paga por 12 meses e vence agora E então nós vamos ter uma grande gama de renovação E a arrecadação com sócio só subiu na nossa gestão Esse é o nosso dever, buscar essas fontes alternativas de renda Que não dependem só de TV Complementou aí o presidente O clube hoje ele atravessa a pior crise financeira da sua história, né? Futebolística também, né? Dentro de campo Os jogadores estão com quase 3 meses de salário atrasado Mais o 13º e alguns tem que... Alguns até que tem uma condição financeira melhor, né? Estariam ajudando funcionários a pagar suas contas, viu galera? Com chances remotíssimas de acesso hoje O Cruzeiro ele poderá ver a esperança Restante de subir ali pra primeira divisão Acabar nessa rodada já, viu? E se ele perder pro Juventude no sábado Em Caxias Sul, que é a cidade lá do Juventude A Raposa ficará agora matematicamente sem chances De voltar a serada brasileirão E o time Celeste ele precisaria vencer todos os jogos restantes Os 4 jogos restantes E torcer por uma combinação quase improvável de resultados, né? Pra terminar a competição no G4 Uma coisa que é impossível não dar mais, né? Então agora é a gente vencer os nossos jogos Pra terminar com um pouco de honra essa queda aí Tomara que a gente consiga vencer, fazer bons jogos E conquistar os pontos, né? A gente sabe aí que é bem ruim Essa crise que a gente vem atravessando no futebol Mas é que ela não é uma coisa sem fim, né? Tem saída A gente vençou a Chapa A gente vençou a América Os dois melhores times da Série B Então não é possível que a gente não consiga vencer o pior Que é o Oeste Não é possível que a gente não consiga vencer outras equipes, né? E assim, galera O Cruzeiro precisa manter uma constância Ele precisa arrumar essas fontes de receita Que ele vai conseguindo arrumar aí, né? Então é legal É bacana A gente precisa mesmo disso A gente precisa de outras alternativas Porque o Cruzeiro hoje ele atravessa uma crise financeira gigantesca Ele tá aí sem receitas praticamente E ele precisa vender jogador de novos patrocinadores E adiantar essas receitas, viu? E isso aí até me preocupa um pouco Pensando um pouco no futuro, né? De médio e a longo prazo Porque o Cruzeiro ele tá, né? Pegando aí todo esse dinheiro E quando chegar o dia dele receber mesmo Não vai ter mais dinheiro pra pegar, beleza? Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado você que assistiu até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos Deixa o like E deixa nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau Tchau, tchau